Olá galera, voltamos com mais um tutorial Hoje eu vou ensinar a vocês como configurar o controle no jogo Dragon Ball Z Tekai Shiro Esse mesmo que você ta vendo ai na descrição do nome do vídeo ai Não sei pronunciar direito, mas vamos lá com o emulador PSP As configurações dele ficam igual ao PS2 Vamos aqui em configurações, vamos em controle, vamos em mapear, controle Aqui nós vamos fazer o seguinte, esse primeiro já que o controle é empolgado via USB Ou do PS3 ai, eu to com o PS3 Mas a mesma coisa ai, vamos fazer a configuração do mesmo jeito da configuração do PS2 Como nós jogamos no PS2 Aqui nós vamos fazer o seguinte, e ele também vai servir para todos os jogos Essa configuração aqui vai servir para todos os jogos Vamos lá, vamos aqui no nome em cima Vamos apertar aqui, no nome em cima nós vamos colocar o R1 No nome em baixo nós vamos colocar o R2 E aqui lembrando pessoal, se você esta usando um joystick ai Ligue a marchinha né, aquela luzinha vermelha E aqui nós vamos colocar a marchinha para a esquerda Lembrando que é a marchinha do lado esquerdo né pessoal E a marchinha para a direita né Direita e esquerda Aqui vocês já devem saber que é o bola O X O quadrado E o triângulo Aqui vocês devem saber também que é o Start E o Selectic Selectic Aqui é o L1 E aqui é o L2 E aqui nós vamos fazer o seguinte Aqui nós vamos colocar aquele botãozinho do lado esquerdo Que é a marchinha Não sei pronunciar o nome desse aqui Que é o botãozinho da marchinha Né Os botãozinho O botãozinho para cima O botãozinho para baixo O Perdão pessoal aqui O botãozinho para cima O botãozinho para baixo O botãozinho para baixo O botãozinho para baixo O botãozinho para baixo aqui não mexe nada, e aqui como vocês sabem é a marchinha do lado direito para cima, para baixo, esquerda e direita, e aperta para baixo a marchinha, pronto fazendo essas configuração aqui, que não é feio aí, nós podemos jogar o Dragon Ball Z, vamos lá, só lembrando aqui, para tirar o teclado da frente do, aquele teclado que fica aqui na frente, vamos em controle, vamos em, essa opção aqui, controle na tela, para tirar isso aqui ó, tá vendo que apareceu agora, aí você vai fazer o seguinte, vai desmarcar em controle, desmarcar, desmarcar essa caixinha aqui, vamos voltar aqui, vamos continuar com aqui não vai continuar, vamos lá, aí quando eu botar a marchinha para cima e para baixo aqui ó, ele não vai, tá vendo ó, nem a marchinha, nem os botãozinhos, vai o L1 e o L1, mas na hora de jogar lá, ele fica normal aqui, reconhece os botãozinhos, vai o L1 e o L1 ó, tá vendo ó, mas vocês vão perceber a diferença na hora de nós jogar lá, você vai ver que vão ficar tudo normalzinho, vai ficar tudo normalzinho, como do PS2, aqui né, aí vai controlar com o R1 e o R2, para cima e para baixo, tá vendo, mas no jogo vai ficar normalzinho, para nós jogar lá, esse jogo é bom demais, parece muito com o do PS2, eu gostei muito, vou dar uma baixada aqui, então pessoal, como vocês podem ver ó, aqui tá indo para a direita, com botãozinho, o botãozinho né, ó, para frente, para trás, camaxinha também ó, ó, para baixo ou para cima, o R1 ó, no R2 para baixo, mesma coisa do PS2, vai encher o Ki, no mesmo lugar também para encher o key aí trocou aqui do lugar deixa eu ver aqui o o L vai trocar pelo R o L vai trocar pelo R fazer o contrário aqui vai botar o L no L2 L2 aqui L2 e no R vai botar o L1 pronto aqui vai ficar certinho essa daqui vamos lá parece que travou aqui então pessoal aí continuando aqui aqui deu uma travada aí eu tive que botar o jogo tudo de novo aqui mas agora eu vou botar o normal aqui aqui eu mordei isso para encher o key está no mesmo lugar no no L2 aqui como vocês estão podendo ver vai dar o especial no mesmo lugar também deixa eu ver aqui vamos dar um Dekidama especial também está a mesma coisa do PS2 vocês aí que está travando um pouco porque estou gravando vocês aí que não tem o PS2 vai se divertir muito com esse jogo aí se vocês baixar né porque parece muito para mim é quase 100% aí com o jogo do PS2 o Budakai 3 eu gostei demais desse emulador no Android aí é muito bom vai jogar esse joguinho aqui adorei eu vou terminando o tutorial por aqui e quero pedir para vocês aí se inscrever no meu canal aí né se vocês gostou do vídeo aí e se for jogar qualquer jogo é a mesma configuração não precisa mudar nada eu testei agora o Fifa também não precisou mudar a configuração está a mesma coisa aí né vou para o tutorial por aqui e fui